Eu pensava que o blockchain já tinha pegado todos os níveis de comércio, empresas, que podia. Agora que eu tô vendo que eu não sei nada. Você não tem noção agora do que eles estão fazendo. Tô fazendo uma ICO para uma fábrica de metais, isso mesmo. Uma indústria de vigas de metal. É impressionante a capacidade que os outros países têm, as outras empresas têm, de estimular a economia dele de uma forma direta através da ICO. E a gente aqui no Brasil comendo capim. É isso mesmo. Olha, essa aqui é a Tomsky Metal. Essa ICO, ela tá sendo estimulada pelo governo da Rússia e por duas faculdades na Rússia. Eles estão com um time de pessoas com uma expertise gigantesca nesse ramo. E uma experiência muito grande também. E a capitalização deles, já a atual capitalização, já é 4,8 milhões de dólares. Então eles vão fazer vigas, tubos de metal. Muito legal. O projeto, ele quer criar o primeiro cluster de indústria automatizada e tecnologia em produção dentro da Rússia. Aqui você vai entender como é que vai funcionar esse blockchain ASOC. É um blockchain para controle de produção. Ele é integrado com os melhores sistemas de CRM, SAP, ERP. Nossa, é top. Específico para a indústria. As ICOs agora estão ganhando um novo nível. E a gente tá ficando pra trás aqui no Brasil. E a Rússia tá se destacando como um dos países chaves na revolução digital que nós estamos vivendo hoje, hein, pessoal. Então, olha, esse blockchain ASOC, ele é escalado, controlado, transparente, integrado, digital, com a produção digital e com os melhores recursos que existem hoje. Os melhores sistemas de RP, MES, WMS, CRP. Putz, é fantástico. Você vai controlar a expedição. Os investidores vão ter um controle total sobre a produção e expedição dentro da indústria. Isso é muito legal, vai dar transparência pra você. Hoje é muito difícil você ter transparente dentro de uma indústria. O esquema de como vai funcionar esse blockchain ASOC tá aqui. Ele é muito bacana, olha. Aí eles estão prezando bastante pela energia elétrica solar, energia eólica, energias que não são nocivas para nós, tá? Por que o uso do ASOC blockchain? Aqui ele explica. Ele vai controlar todas as etapas da produção do metal. Desde a extração do metal, todas as etapas aqui, olha, até a entrega ao usuário final. Olha aqui, abriu uma janelinha aqui, pessoal. Tá com uma promoção. Você pode ganhar 10 tokens cadastrando o seu e-mail e o seu celular, tá? De graça. Aproveita, cadastra. Demora um tempinho quando você estiver no site. Ele vai abrir, você coloca seu telefone, seu e-mail. Vai chegar um e-mail pra você, você confirma esse e-mail e aí você vai ganhar 10 tokens. Eles vão te orientar pelo e-mail como é que você vai fazer pra ganhar. Os problemas atuais das produções, os problemas que vão ser resolvidos pelo blockchain da SOC, tá? Eles estão querendo montar a Tomsky Metal Work Factory, TMF, num local fantástico. A planta vai ficar localizada no território, perto de uma petroquímica. vai ter uma região sem concorrência, com poucos concorrentes. E a capitalização dessa planta já é de 4,8 milhões. O governo tá ajudando eles. Olha aqui. Eles estão mostrando tudo como é que vai ser a fabricação, as fotos, a distribuição do token, como é que vai funcionar. O total aqui que eles estão querendo arrecadar, são, o total de tokens, na verdade, são de 50 milhões. O total da ICO são 38, da pré-ICO são 2 milhões. E aqui ele tá mostrando aqui todas as vantagens. Quais são as principais vantagens para você, investidor? O preço do token, ele vai subir com certeza, né? A gente tá falando aí de ferro, de metal, e é um negócio que todas as empresas usam. E sempre tem demanda. O projeto, a equipe do projeto, esse aqui é o CEO deles. Olha, esse aqui é o Advisor, que faz o controle. Muito bacana, rapaz. O CEO é gigante a equipe. O roadmap deles aqui. Fantástico. O roadmap deles aqui vai até 2020. E o endereço físico, telefone, que é muito importante. Foto, muito confiável. E aí, pessoal, fica a minha pergunta. Comente aí na descrição do meu vídeo, o que você achou desse vídeo. O que você acha que poderia melhorar aqui no Brasil? Aproveita, se inscreva aqui no meu canal. Curta meu vídeo. Acende aqui o sininho para você receber as melhores dicas de investimentos para esse ano de 2018. Esse ano de 2018 vai ser o ano da revolução industrial. E é o ano que você tem chance de ficar rico. Então aproveita minhas dicas, absorva o melhor, o máximo e invista em criptomoedas. Esse é o futuro. Obrigado por assistir meu vídeo.